Música Olá malta sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje trago-vos algo algo épico Ya Engenso isso Tuuuu Tuu Malta Vamos jogar aqui os primeiros 45 minutos de uma auto-história por isso não te esqueças Desse de lado deixa o teu like subscreve partilha e descrição estão as minhas parcerias ok Ah a caminho do cheio subs Bora Let's go Subtitles claro que sim queremos subtitles obviamente que sim Story dificult Vamos estar em Médici Bora Isto que está épico Já saiu um vídeo malta Já saiu um vídeo Primeiro vídeo Vamos ouvir Kripangon Superman Kripangon But he's Supergirl I love Supergirl Supergirl But he's Supergirl I love Supergirl O que é isso? O jogo a nível gráfico está qualquer coisa, está mesmo qualquer coisa, está espetacular mesmo. O que é isso? 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 Qual foi a lógica? O que é isso? O que é isso? Essa é a prima do super-homem. Caso existe uma série de televisão de Supergirl. Eu acho que provavelmente tu vais para a Terra. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele é apenas um bebê. O que é por isso que você precisa proteger-lo. O ensiná-lo as nossas formas. Eu ensiná-lo. O que é você? Não. 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 Não, eu não vou deixar você. Por favor, por favor, não me faça. O que é isso? Eu não posso vir com você. Mas você nunca vai estar sozinha. Você pertence à casa de El. Uma casa de esperança. Nunca esqueça disso. Nunca dê esperança. Não. Não. Eles foram os únicos salvos. Eu não fazia a mínima ideia que ela era mais velha que o super-homem. A coisa aqui era ao contrário. Ah eles vão se separar. Em Justice 2. Alta introdução meu. Alta introdução. Espero que essa música não tenha direitos mas ok. Este é o Batman. Pela voz. É o Bruce. A bomba que desfile Metropolis. Então quando o Superman matou o Joker, eu entendi por que. Todos nós fizemos. Mas uma vez que essa linha foi cruzada... Não havia de voltar. Ele se deu e a Liga Justiça um novo mandato. Para parar todo o crime antes que isso aconteça. Por qualquer modo necessário. Mas ele não podia ver. As suas boas intenções estavam levando-o a patente de tiranía. E o mal. É o nosso maior hero. O Kang. O nosso maior threat. Ok. Uns anos atrás. Ok. Este é o primeiro capítulo. O Primeiro Inchance estava dividido por capítulos. Já não me recordo se eram 14 capítulos. Muito sinceramente. Este é o Robin e o Batman. Pois aqui temos o Robin. O que é que se passa? O que é que se passa? A qualidade gráfica está mesmo espetacular neste jogo. Acreditem. Acreditem mesmo. Ok. Essa é a primeira luta. Vamos ver se conseguimos passar a primeira. Vamos ver se conseguimos passar a primeira. Vamos. Vamos. Nós fazemos isto. Isso nunca acontece de novo. Você está certo de estar nervoso. Mas não é um cheque de cego. E a Liga Justiça não é uma equipe de morto. Caralho. Calma. Imlegraphic foca dedans de qualquer coisa. Enquim caminhar e elements de också. Falta que come. O que é o power dele aqui ? Ah já vimos no single que lutámos antes. É que está espetacular, este suco está com um motor gráfico. O Phoenix está simplesmente brutal. Dá gozo estar a olhar para o ecrã. Está mesmo muito bonito o ecrã. Falei da graf. Sério. Estás quase... Já foi. Está simplesmente épico. Estas partes estão com pouco luz. Estilo cinema. Então você não te matou, mas você está bem com doenças de sangue traumáticas. Segure os doces. Estilo aqui para ajudar, Bruce. O que é a mulher? Como é que esta se chama? É a mulher maravilha. É a mulher maravilha. Metropolis mudou o mundo. Agora temos que mudar com ela. Não assim. De todas as pessoas, eu pensava que você entendia. Estira. Estilo. Estilo aqui. Pessoal. Está fixe. Oh. 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 Oh, ou. Calma. Não sejas tão agressiva. Oh. Não sejas assim. A sério? A sério? Estás a gozar comigo? Vamos levar-lhe a boca de uma mulher. Mas está muito a fixe. Esta qualidade gráfica está espetacular. Depois passa para a Scandcine. Fiquem para o clube. Está over é para ti. Está um bocadinho fatal a tua tecnica. A sério? Oh Diana. A gaja bloqueia tudo. Não espere o meu tempo. Estamos quase a morrer. Quase. Comencemos mais. Eu acabei de dar essa técnica. Tudo bom! Estou quase por todas as alcançadas. Está bem-pastado. Estudida! Estou quase apontado. Estou quase desesperado. Pensa exactly. De todas as pessoas, eu pensava que você entendia. Como é que tu consegue isso? Salta! Boa! Boa! Salta, salta, salta! Não foi chitinho. Estou morto. Estou morto. Estou morto. Está quase, está quase. A sério meu. A sério meu. Não detrimos nada do Superman. Não detrimos nada do Superman. Já foste. Tchau. Agora fiquem em Paul Plus. Estilo cinema. Está brutal. Mas era um bocado se o outro estava assim. Onde está? Onde está ele? Certo. 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 Estilo no bloco. Estilo não pode se tornar seu sentimento. Duc, o que vão fazer com isso? Onde vamos? Eu não vou de onde até você me dizer o que está acontecendo. Volte em linha! Olha o Batman. Ok. Já é. 2 minutos. Gosto de fatos dele. Qualquer item temos aí o próximo espera-homem com este fato. Está inovador. Lembro do fato do Batman também está fixe. Estes inimigos são irredeemáveis. São fios, rapistas, murderers, como o Joker. Esse é o problema com lutando para a verdade e a justiça. A batalha nunca termina. E executando eles vai acabar? Primeiro o Joker. Agora isso. Quando isso vai parar? Quando não há mais crime. Quando as pessoas podem viver sem medo. Nós queremos a mesma coisa, Bruce. Eu queria matar os mortos dos meus pais. Eu poderia ter. Mas isso não é a vida que eles queriam para mim. E não é a vida que o Lois quer para você. Não você põe isso em mim. Um rodo-solar, René. Para descansar as suas poderes. Para descansar as suas poderes. Você precisa parado. E tomar o tempo para mexer em mim. Ai o meu mundo. Você não tem medo. Você deveria ser meu amigo. E por isso eu tenho que parado você. Eu acho que esta cena de granada faz que os poderes dele não estejam tão ativos acho eu. O que é que o som ficou um metade baixo da voz do batom? Você é só um homem com um suco. O que é branco? O que é branco? O que é branco? O que é branco? É sério? E isso é para a nossa energia. Quanto gás nos jogaste todo. Ok. Está quase. Conseguimos? Há rasquinha mas conseguimos. Sim. Psycho. Quantas mulheres você matou? 121. 121. Parece incorrigível para mim. Robin, deixe ele ir. Você preferir lutar com seus amigos do que o problema real. Estou te avisando, filho. Filho? Você não me levantou. A League de Assassins fez. Está tudo doido. Ok. Vamos lutar com o Batman. É sério? Está tudo doido. O que te deu graças? Como é que estás bruto também? Não. É sério? O que é que estás bruto? É sério? É sério? Eu estou me levantando. Ah. 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 Aliás está mesmo bruto Na piscina bloqueou o ataque Solta! O que? O que? Que? Que graça, solta! Opa, calma! Sério, não me lizes! Opa, porra! Opa, porra! Opa! 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 Você acha que você está melhor do que ele? Você deixou o Joker continuar matando! Você não poderia salvar a Lois, ou a Jason, ou qualquer um! Isso é suficiente. Vamos. Mas os inimigos... Não hoje. A CIDADE NO BRASIL Nós estamos a ver um pouco o que aconteceu no passado. E são cenas do presente. A CIDADE NO BRASIL Mas se nós não mudamos a mente em breve... Eu pensei que é por isso que você escolheu essa empresa de pagamento, Lucius. Convintar as pessoas de voltar para essas cidades é muito difícil quando eles estão a medo de alguém que eles vão nos derrubar novamente. Superman nunca vai sair. Eu fiz isso claro. Mas Wonder Woman, Black Adam, Aquaman... eles ainda estão lá em algum lugar. E parece que eles estão imunos à procuração. Eu sei que você construiu o irmão para manter os cabos em todos os lados, mas o público não sabe. A secreção de Brasileira é crítica. Nosos inimigos não podem lutar com algo que eles não sabem existe. Então, pelo menos seguiremos um pouco de advogamento que nós pagamos essas pessoas com muito dinheiro. O que é isso? Seja um pouco menos Batman, um pouco mais Billionaire Playboy. Saia para a cidade no dia. E sorrisse. Os grupos de focos dizem que as pessoas se sentem mais segura quando eles te sorrissem. Isso seria o seu outro trabalho. O outro trabalho. O segundo capítulo. Quem é esta loiraça cá? O que é isso? O que é isso? Dinah. Oliver. Obrigado por virar em breve. Você é sorte de encontrar um sentador. EuANCE! Eu acho que é o link da Igreja da Igreja da Igreja. Eu acho que é isso! Feito de volta do conhecimento da Igreja da Igreja da Igreja da Igreja da Igreja da Igreja. Mas hoje em dia é a Batcave Bem diferente da primeira O que é que esse gajo está aqui a fazer? Como é que ela se chamava? Ah, descontrole o suicida, acho eu Eles são todos juntos Nós estamos covendo eles onde podemos Mas estamos atrapalhos, vulneráveis Harleen, mostra-lhes o que você encontrou O que é que você está fazendo? Claro, bebê De todo jeito Gorilla Grod Todos os favoritos de aque Ele tem uma banda de bozos, chamam eles A sociedade O meu mole em Gorilla City diz que Grod Está planejando algo grande Mas o que, onde, quando Não sabemos Uma coisa que nós sabemos O Scarecrow vai enviar a Grod A buttload of fear gas From a hideout in Slaughter Swamp Muito Miscado-y Boa coisa que eu peguei meu bug spray Eu preciso que vocês três para parar esse gas Antes de chegar a Grod Você não nos acompanha para a festa? Infelizmente, eu não posso deixar Gotham Sem preocupar com o público Não se preocupe, Bec Com essa equipe no trabalho O que pode acontecer? O que está errado? Eu sei que eu sou o novo cara Mas você realmente confia a Harley? Ela é uma pessoa diferente desde que o Joker morreu Ok Esperamos bem que sim Estamos no segundo capítulo The Girl Legs Acho que é a rapariga que se quer rir Acho que é assim a tradução Não se preocupe Estão nos preparados Estão nos preparados para o ataque amanhã Amanhã? Chega, monique Está a se fuder Uau Esta é a gaja que entrou também no Batman No jogo do Batman Eu não sei os personagens do DC O que é este gaj? O que é este gaj? Red? Você está com eles? O seu homem, Bruce, era devido cuidar melhor para o Green O que ele fez é remodelar os jungles concreto de Godman Antropolis Onde eu sinto Não há muita diferença entre ele e Superman Você é um pouco menos de um pão se você acha que seus amigos cuidam sobre o Green Rod vai manter suas promessas Ou ele será minha próxima víctima Oh, Red Por que você está me fazendo isso? Boa Boa Ok, vamos lutar com ela Boa Boa Bora Para lá então Vai que se luta com esta cachopa Early Queen Calma 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 Brutal Brutal Não curto mais essa personagem Está sem dúvida brutal Ops, sorry Olá Eu disse uma Já foste Ops, espera Calma, calma Espera Anda, está quase Pum, pum Já foste Pum Comecei a lutar com este palermo agora Está toda pedrada Ah Você tem uma grande importância Mas todos tem algo a medo Ok, o gajo Eu acho que é porque nós estávamos com a droga que estamos É que vamos a vê-lo lá assim O gajo mexe-se bem Eu espero, é sim, eu espero que estas músicas Malta, porque Não tenham Copy-Rest, não Não tenham Copy-Rest Porque haveram vídeos que Não tiveram problemas Do Primeiro Justice E eu esqueci de me baixar a música do jogo Sou lixo Não Porque dá para baixar a música, estão-me a perceber? E eu não baixei Estou-me a lembrar, porque houve estas músicas e não sei Isto pode-se ter problema O que me preocupa nem é a questão dos Do vídeo ser bloqueado Simplesmente Pois é, ela estava drogada Mas este gajo andará a fazer as suas Obrigado, pai Obrigado, pai Oi... É o Jokel Peraí, mas hoje... Peraí, mas hoje... Olha você... É uma garota tão grande Não é assim que ele está a fazer Ele morreu Que cena... É o meu Jokel É o meu Jokel É o Jokel E eu nunca mais Eu não sei... Engrairamente... Existe um doido... O que? Ok, vamos lutar com o Jokel E estamos com uma roupita gira A Joker O que é quente dizer? Solta querida Solta, solta Beleza! Oh f***! Calma, calma! Isso doeu! Eu perco porque eu amo Que graças! Eu curto a voz dela Salta! Salta! Eu perco! Eu perco! Sério? Eu perco! Salta! Eu perco! Eu perco! Graças! Estava quase! Estava quase! Eu perco! 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 TRIPUNK IN G TOWN, YOU'RE IN FOR A... Calma! Calma. . 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 Swampy, eu ouvi que você esteja morto Eu guardo o verde A vida da terra As longas que ele vive Eu não posso morrer Swampy, espera Isso não é o suficiente que você quiser Nós somos os bons bons Bom? Bado? Eu quero um pouco para a humanidade Mas eu também quero Quando o meu Swamp Eu sei que ele está com esse cara Isso não vai ser fácil Olhaste Baza 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 Tem asas? Opa Solta, solta, solta Opa Como é que está? Opa 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 Não deu Opa Não deu Opa Salta, 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 já posto. Consegui! Estamos quase a morrer. Épico. Este filme é mesmo épico. Descobri eles. Eu entendo. Eu entendo. Vocês estão bem. Se eles voltarem, eu vou estar preparado. Ah, Swamping. Você é incrível. Se tivermos um no time, gostaríamos de ter você. Ok, ganhamos mais um. Vai lá. Vai lá dormir que nós também vamos embora. Supergirl. É um bom momento de lidar. É um bom momento de lidar com vocês. Vamos lá. Isso é um bom momento de lidar. Um bom momento de lidar. Se alguém te viu... Quantas vezes te disse? É muito perigoso fora do Kondok. Eu passei décadas perdida em espaço. Ficou em hypersleep até que Adam trouxe o meu navio. E agora estou cootada aqui. Como podemos te fazer mais confortável? Deixe-me sair. Diana... Você me ensinou o que as minhas poderes podem fazer. Este mundo deve ser tão divididas. Eles estão sempre lutando. Isso é o mundo sem Kal-El. O Batman tem o olho em todos os lugares. Ele não pode saber sobre você antes que estamos prontos. Eu não tenho medo de algum cara com uma mask. Eu posso vestir steel com as minhas mãos. Então poderia seu cousin. Bem... O que bom são esses poderes se eu não posso mesmo ajudar Kal-El? Nós vamos, Cara. Como você e eu freed Diana de Themyscira. O tempo vai vir. Vamos salvar Kal-El. E o Batman vai responder para nós. Vamos lá. A melhor chance de arrumar o Canal-El é a perfeitação preemptiva. A melhor chance de arrumar o Grotho é uma peça prioridade. Parece melhor que o קção militar. Você tentou chamar do Ark? Tem None do Ark. Não há um do Ark. Para romper o regime, tivemos que começar de um ponto em cima. Então, o que? Nós três extraditar Grod de dentro da sua entirea guerrilla armada. Grod é o seu alfa. Pegue ele, e os outros vão submeter. Mas se preocupe de fugir em outros membros da sua sociedade. Eles são mais coordenados do que nós sabíamos. Próximo stop, Guerrilla City. Acho que melhor eu chamar o Sitter. Mãe e papai estão chegando tarde tarde. Se isso é mais do que você e Ali estão confortáveis com Dinah, eu vou deixar o Blue Beetle e o Firestorm take over. Não, nós podemos fazer isso. Você está fora do combate há muito tempo. Você tem uma família. Você também é uma família, Bruce. Eu não poderia estar lá para terminar o combate contra o Superman. Eu tenho certeza de terminar essa. Isso é o planeta dos macacos? Gorilla City. O planeta dos macacos. O planeta dos macacos. Nunca nunca. Não mais regime. Não mais Justice League. Hoje. O mundo welcome its new masters. The Society. Estes são os vilões. E nós somos os bons. Olha aqui a Thuman está do lado deles. Esmeralda! Lá de self-esteem, não é o problema desse cara. Isso é muito mais do que alguns membros da sociedade. É todos eles. Eles estão indo para fora, fora de vista dos soldados. Harley, mantenha o fogo fresco. Quando nós signalamos, nos falamos. Você está ficando um pouco, Grod. Você escolheu um escritor de superman. Os soldados devem ser bem motivados para sacrificar suas vidas, Catwoman. O medo é o motivador do perenal. Você não pode colocar esse medo em nós, ou essa sociedade está terminando. Tanto tempo que nós temos uma agenda comum, Capitão Cold. Você não tem nada a medo. Você quer dizer, tanto tempo que nós seguiremos suas ordens. Aparece, Tadshot. Nós estamos prontos para sair. Boa chão. Agora, diga os outros. Cheetah, Cold, você está com a primeira vez. Nós já perdemos o navio em Slaughter Swamp. Esperamos que seu parceiro silencioso ainda possa lhe dar. Talvez seja a hora que você comprou a identidade do nosso parceiro silencioso, já que nós nos confiamos muito sobre ele, ou sobre ela. Ele, de repente, vai fazer sua presença conhecida, mas por agora... Primeiro, algumas palavras de Tadshot e Tadshot. Eu sou o Tadshot, certo? Eu não sou o suficiente para concordar. Os 7 tours de Slaughter Swamp, eu presumo. Hum, handle this. Eu call first Dibs. Ok. Isso aqui pode escolher entre um ou outro, mas malta. Nós vamos chegar por aqui. Malta, nós vamos chegar por aqui. O que eu queria trazer seria a história, os primeiros 45 minutos. Eu acho que ultrapassei os primeiros 45 minutos. Por isso, vamos chegar por aqui. Desse lado, o que eu quero ver é esse like maravilhoso. Como se o dia fosse acabar amanhã. Não te esqueças de subscrever, de partilhar e na descrição todas as minhas parcerias. Eu vou-me embora. Se gostaste do jogo, deixa nos comentários, ok? Fui!